E o Corinthians também só pensa nessa final, as informações do Timão com o Silvestre. Carilhe nos passos de seu mentor Tite. Caminha solitário e pensativo pelo CT do Corinthians antes de receber os jogadores para o trabalho técnico e tático. A novidade do dia, o retorno de Jadson ao gramado. Ontem ele ficou na academia. É tratado diferente por causa do desgaste físico, mas não deverá ser problema para o primeiro jogo da final do Paulistão, domingo contra a ponte em Campinas. Força máxima, alvinegra em campo, é o que se espera. A preocupação de momento? Quase todos os titulares estão pendurados pelo cartão amarelo, exceto os zagueiros Pablo, Balbuena e o goleiro Cássio. Com Fagner lateral direito, o receio é outro. Ele será julgado na terça-feira pela briguinha que teve com Cueva na semifinal. Sobre venda de ingressos, a fiel torcida em pouquíssimas horas esgota a carga inteira de bilhetes para a partida decisiva do dia 7 de maio em Itaquera. Um abraço, pessoal! É isso aí, Corinthians e Ponte Preta, portanto, inevitável relembrar de 77. Claro que agora a história é outra e o bicho vai pegar a partir de domingo lá em Campinas.